As vezes o relacionamento precisa acabar antes que ele acabe com você O sentimento se agame Se não quer então não fique aqui Precisa adiar o fim Não é certo você tá numa relação só por caridade O eu te amo anda bem forçado Já não me beija de olho fechado Eu não sou mais companhia pra tá do seu lado Ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Sai por essa porta Tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta Tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Sai por essa porta Sai por essa porta Tu já tem meu perdão Não vou mais pressionar Não vou mais pressionar O seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Repertório novo Isso é Matheus Nunes Falando de amor Alô seu cúmulo Ligando a toinha Chama O risco de um solteiro Quando ingere o álcool É perder o celular Na balada Bebedar e na volta Errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar o caminhão Histórias que postou Mas não devia Mas são riscos De solteiros normais Que sai dano E se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que ocorre É te perdoar No álcool No álcool De nós dois Eu me arrependo disso Dos 300 te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodando na rua Rodando na rua A carência procura O assunto Eu vou atrás De quem eu fujo Eu me arrependo De tudo Dos 300 te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodando na rua A carência procura O assunto Eu vou atrás De quem eu fujo Você é Meu perigo O risco de um solteiro Quando ingere o álcool É perder o celular Numa balada Deberda E na volta Errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida E apagar o caminhão De histórias que postou Mas não devia Mas são riscos De solteiros normais Que sai dano e se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que eu corro É te perdoar Com a aula De tudo E de nós dois Eu me arrependo De tudo Dos 300 te amo Dos beijos suando Das noites Que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodando na rua A carência procura O assunto Eu vou atrás De quem eu fujo Você é meu perigo Alô, João Alto Falantes Essa é pra você Pra apaixonar os corações Isso é Matheus Nunes E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração Ainda tem vestido E você Ficou lembranças boas na memória Você é importante demais Na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Repertório novo Isso é Matheus Nunes Falando de amor Chama E quer saber por que te bloqueia Não foi pra chamar sua atenção É que no meu coração Ainda tem vestido Ficou lembranças boas na memória Ficou lembranças boas na memória Você é importante demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou maturo demais pra seguir você Me boqueia pra eu não te ver Me boqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Júnior Santos na viola, na pegada do Matheus Borges Arrebenta! Talvez alguém não sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te dê Sou o amor da pessoa que me chama de amor escondido Não me explica, eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida E pra você é uma cama, uma transa casual e nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais E deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais E deixa a gente quer O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério Ela veio me contar, tentou terminar e eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com você Não desliga Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida E pra você é uma cama, uma transa casual e nada mais O que eu vou pedir pra você é simples demais E deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais E deixa a gente quer O que pra você é um brinquedo O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério E deixa a gente quer O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério Ela veio me contar, tentou terminar e eu não deixei Pra não ver ela passar por você, o que eu passei por vocês Fiquei sabendo por aí, que você tá solteira Anda tomando todas, em plena segunda-feira Mostrando foto no vídeo, pra contrariar seu ex Mas eu sei o que ele fez, e sei também o que ele não fez Só preciso de uma chance, eu tô querendo te provar Que ele teve mais que uma pena que não soube usar Ei, eu vou fazer de um jeito que ele não fez Em questão de segundo, vai esquecer seu ex Ele te tratava como opção, mas comigo não Eu vou fazer de um jeito que ele não fez Em questão de segundo, vai esquecer seu ex Ele te tratava como opção, mas comigo não Calma aí coração E tem sabendo por aí, que você tá solteira Anda tomando todas, em plena segunda-feira E fochando fotos no vídeo, pra contrariar seu ex Mas eu sei o que ele fez, e sei também o que ele não fez Só preciso de uma chance, tô querendo te provar Ele teve mais que uma pena que não soube usar Ei, eu vou fazer de um jeito que ele não fez Em questão de segundo, vai esquecer seu ex Ele te tratava como opção, mas comigo não Calma aí coração Eu vou fazer de um jeito que ele não fez Em questão de segundo, vai esquecer seu ex Ele te tratava como opção, mas comigo não Calma aí coração Eu botei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um poço de calma Você só vive de cabeça quente Eu só tô calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem assunto Eu nunca paro pra falar na gente É que meu coração, amor, tá acostumado A ter alguém que não combine nada Mesmo tão errada, faz tudo o que quer É que meu coração, amor, tá acostumado A ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante, sabe o que cê é Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher, barrenta Adora, puxa, briga e mesmo assim É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher, barrenta Adora, puxa, briga e mesmo assim É o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Eu notei que a gente é muito diferente Enquanto eu sou um poço de calma Você só vive de cabeça quente Eu sou tão calado e você fala muito Sempre reclama que eu tô sem assunto E nunca paro pra falar na gente É que meu coração, amor, tá acostumado A ter alguém que não combine nada Mesmo tão errada Faz tudo o que quer É que meu coração, amor, tá acostumado A ter do lado alguém tão inconstante Mesmo discordante, sabe o que cê é Insuportavelmente linda Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher, barrenta Adora, puxa, briga e mesmo assim É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Louca, ciumenta Ô mulher, barrenta Adora, puxa, briga e mesmo assim É o amor da minha vida É o amor da minha vida Insuportavelmente linda Repertório novo Isso é Matheus Nunes Você tá gastando saliva tua Tentando beijar outras bocas Pra me apagar As suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup do seu sentimento De quando a gente era a realidade Pra se um dia tenta me esquecer Você vai lembrar Que ainda tô aqui Uma pasta chamada saudade Quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apagar Cê não tem opção mais de me deletar Isso é Matheus Nunes Falando de amor Vem comigo Fiz um backup do seu sentimento De quando a gente era a realidade Mas se um dia tenta me esquecer Mas se um dia tenta me esquecer Quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apagar Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Automaticamente cê me apagar Cê não tem opção mais de me deletar Arrebenta Juno Santos na viola Isso é Matheus Nunes Chama! Matheus Nunes Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você Eu e você Seu nome eu escrevi Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Atualizei Matheus Nunes Vem comigo Ou vai brincando aí com o orgulho Vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Que não valeu de nada Toda essa marra Que ainda mexo com seu coração E mexo com a sua cama Toda vez que me chama É só tá Tá, 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 tá Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lavada de baixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lavada de baixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Com amor É só lavada de baixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou Com amor Tu não me assume, mas a gente já voltou Vai brincando aí com orgulho E vai deixando ele te enganar Tu sabe que ele sempre joga sujo E no final a saudade vai te lembrar Não valeu de nada toda essa marra Que ainda mexo com seu coração E mexo com a sua cama, toda vez que me chama É só tá, 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 tá Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapar ali embaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapar ali embaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor É só lapar ali embaixo do cobertor Aí tu pede que eu te dou com amor Tu não me assume, mas a gente já voltou Se tu tá sofrendo agora Imagina quando me vê com outra Não vai, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo Não será aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pro outro forró Porque no que eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me vê beijando o outro É na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Pessoalmente A metadeira do Matheus Nunes é diferente E não vai, não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo Não será aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pro outro forró Porque no que eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me vê beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me vê beijando o outro Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Pessoalmente Repertório novo, isso é o Matheus Nunes Agora sei que já era Agora sei que acabaram as minhas chances com ela Me empolqueou nas suas redes sociais Até aí de boa Outro tempo na toa, nada demais Talvez ela volte atrás Pensei, eu tava triste mas tava suave Até mandar a sua última postagem Da sua nova tatuagem O maldito girassol na costela Apagou meu nome, o dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora sei que já era Agora sei que acabaram as minhas chances com ela Vem comigo Vem comigo Isso é o Matheus Nunes Falando de amor Repertório novo Me empolqueou das suas redes sociais Até aí de boa Outro tempo na toa, nada demais Talvez ela volte atrás Pensei Eu tava triste Eu tava triste mas tava suave Até mandar a sua última postagem Da sua nova tatuagem O maldito girassol na costela Apagou meu nome, o dela Me cobriu da pele dela O maldito girassol Tatuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo O maldito girassol na costela O maldito girassol na costela Apagou meu nome, o dela O maldito girassol na costela Apagou meu nome, o dela me cobriu da pele dela O maldito girassol na costela O maldito girassol atuado me deixou no seu passado Realmente eu tô por baixo Agora eu sei que já era Agora eu sei que já era Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela Maldito girassol na costela O maldito girassol na costela Apagou meu nome, a minha vez Mente, mente que nem sente, finge que se esqueceu Pra não ficar carente, e na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu te digo em cima do colchão Ele grita não ama não, não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu não sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo e do meu E seu Mateuzinho A minha mente, mente, mente que nem sente, finge que se esqueceu Pra não ficar carente, e na verdade eu só queria a gente Engano todo mundo, exceto o meu coração Cada te amo que eu te digo em cima do colchão Ele grita não ama não, não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu não sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu corpo e do meu Fui eu, queimei a língua com um beijo seu Arrebenta Vila e Salles, que se é Matheus Luz E paixão, essa vai buscar chaceiro do N6 Alô amor, não sei o que está acontecendo A sua voz tá desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente de verdade Quando está longe sente saudade Fica chamando o meu nome Essa canção que eu faço é pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor volta pra mim Meu amor É assim Por favor Fique aqui Essa canção que eu faço É pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor volta pra mim Essa canção que eu faço É pra você Jurar pra mim que não vou te perder O meu amor por você não vai chegar ao fim Meu amor volta pra mim Meu amor É assim Por favor Fique aqui Música Boteco do Matheus Nunes é assim, cachaça até o fim, chama! Estou esforço a perdoar, depois de tudo que ela me fez, estou agora a te esperar, de braços abertos mais uma vez. Sei que ia se notar, sofrendo tanto por esse amor, mas se algum dia for voltar, não demore meu amor. Estou esforço a perdoar, depois de tudo que ela me fez, estou agora a te esperar, de braços abertos mais uma vez. Sei que ia se notar, sofrendo tanto por esse amor, mas se algum dia for voltar, não demore meu amor. Vai solidão e diz pra ela, que o meu pensamento não esqueceu o rosto dela. Vai solidão e diz pra ela, que o meu pensamento não esqueceu os beijos dela. Estou esforço a perdoar, depois de tudo que ela me fez, estou cansado a te esperar, de braços abertos mais uma vez. Sei que ia se notar, sofrendo tanto por esse amor, mas se algum dia for voltar, não demore meu amor. Vai solidão e diz pra ela, que o meu pensamento não esqueceu os beijos dela. Vai solidão e diz pra ela, que o meu pensamento não esqueceu os beijos dela. Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto